E agora a gente faz a transição para falar da despedida de um personagem que participou de alguns dos momentos de maior conquista da seleção brasileira. Eu estou falando de Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, aos 92 anos. Para nos contar sobre a morte desse personagem, ex-jogador, ex-técnico da seleção, a gente vai voltar ao Rio e quem volta a conversar com a gente é o Edivaldo Dondósula. Dondósula, um personagem que marcou, como poucos, a história do futebol brasileiro. Grande personagem, Renata, e uma triste notícia para esta noite de sexta-feira. O perfil oficial dessa lenda do futebol brasileiro, nas redes sociais, publicou a informação. Abre aspas. É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa. Fecha aspas. Esse foi o comunicado publicado agora há pouco. Vamos relembrar a história desse grande ícone do futebol brasileiro. Zagallo. O homem que venceu duas Copas do Mundo como jogador, 58 e 62, e outras duas na comissão técnica. Treinador em 70, coordenador em 94. Único tetracampeão do planeta. Uma lenda do esporte brasileiro, forjada na Tijuca. Foi no bairro da Zona Norte da capital que Mário Jorge Lobo Zagallo cresceu e se tornou um competidor apaixonado. Primeiro, veio o tênis de mesa, no América, o maior clube da vizinhança. Depois, veio o futebol. E os primeiros passos como jogador profissional foram no Flamengo. Oito anos entre 1950 e 1958. Graças ao que fez com a camisa rubro-negra, Zagallo chegou à seleção. No Flamengo, o destaque foi o tricampeonato carioca, 53, 54 e 55. Décadas depois, como técnico, voltou ao clube que o revelou. Estou no meu ninho. Meu ninho é o Flamengo, pô. Eu comecei a minha carreira e joguei no Juvenil do Flamengo em 1950. Então, para mim, isso é glorioso, eu estar hoje aqui no Maracanã dirigindo o Flamengo. Foram três passagens como treinador. Dois títulos cariocas. O mais emocionante, em 2001, inclusive, foi o último da carreira. E foi com estilo. O Vasco valorizou, mas nós mostramos quem somos nós. É o preto e vermelho. O preto e vermelho é quem manda aqui. Zagallo ainda treinou outros três grandes clubes do Rio. No Fluminense, foi campeão carioca em 71. O Fluminense mostrou a humildade e pode levantar um campeonato. E aí está a resposta. No Vasco, duas passagens e 99 jogos, mas sem títulos. E a nossa obrigação agora é de ganhar dentro de campo. Agora, a carreira de treinador começou mesmo no Botafogo. Primeiro, ele foi atleta do clube logo depois que deixou o Flamengo, em 58. Jogou ao lado de Garrincha, Nilton Santos e Didi. Seguiu em atividade até a aposentadoria dos gramados em 65. E aí, recebeu o convite para comandar o time. Foi quando um certo número apareceu na vida dele. Não é o 13 da sorte. É o 13 de Santo Antônio. Porque a minha mulher, ela era devolta de Santo Antônio. E aí, aproveitei e botei o número 13 nas costas e fiquei vendo o resto da minha vida com o 13. 13 de junho, dia de Santo Antônio. O número embalou o bicampeonato carioca do Botafogo, comandado por ele em 67 e 68. Se o Jairzinho não sai de campo, eu tenho certeza absoluta que o time não se descontrolava da maneira que se descontrolou. Foi escolhido para estampar a estátua erguida pelo Botafogo em homenagem a Zagallo. Está em frente ao Nilton Santos. A camisa é do Brasil e a postura é de jogador. Mas o que ele amava mesmo era liderar fora de campo. Vou falar que eu preferia ser técnico pelo sucesso que eu tive. Um sucesso inquestionável que sempre esteve acompanhado de um sotaque carioca. Isso tem que repetir no mundo, porque só tem um brasileiro que conseguiu quatro títulos como jogador, 58, 62, 70 como técnico e 94. O Nilton Santos.